A rebeldia resultou em o penúltimo de seis filhos, todos os rapazes, veio para Lisboa estudar e tornar-se médico. Passadas várias décadas, o cirurgião plástico olha com ternura para os seus tempos de juventude e até a reconheça algum mérito na educação rígida que recebeu. Contudo, quando chegou a sua vez de educar, fez tudo, ou quase tudo, diferente, como comprovam Mónica, de 40 anos, Marta, de 31, Sara, de 29, e João, de 22. Flexível, compreensível, mas sem descurar as regras, é assim que Biscay e Fraga se definem quanto pai. Já enquanto o avô o seu lema é fazer as vontades às netas. Durante uma manhã passada na sua casa, no Restelo, o cirurgião plástico presou ao lado da filha Sara e da neta Rosarinho, de 4 anos, e partilhou como vive os seus vários papéis. A esta conversa descontraída juntou-se a nutricionista, que revelou à caras o lado mais privado do pai. Esta casa faz parte da sua vida há relativamente pouco tempo. Seferino Biscay e a Fraga, sim, há cerca de 8 anos. Vivia nas Torres do Bustelo, junto ao Hospital de S. Ponte Francisco Xavier, mas como a família estava a crescer, procurei uma moradia. Fiz uma remodelação completa, sobretudo no interior. Esta casa foi construída há cerca de 60 anos por um ator muito famoso que se chamava Rogério Paulo e foram os seus tristescendentes que me venderam. Posso dizer que fiz uma plástica a esta casa, risos, sendo que agora, que já não tem nada a provar do ponto de vista profissional e que os seus filhos são independentes, tem mais tempo para se dedicar à sua casa, à família e até aos seus óbios. Noto que agora tenho mais calma. Antes, as emoções sobrepunham-se ao lado racional. E agora dá-se o fenómeno oposto. Mas vivo muito as emoções, sobretudo junto da minha família. Ponte é engraçado, porque os meus filhos e as minhas netas procuram-me muito, o que surpreende bastante os meus amigos. Com eles isso não acontece, ponte são os meus amigos que têm de procurar os filhos e netos. Não sei, é um fenómeno curioso, ponte sáravis caia a fraga. Se o nosso pai não nos procura, temos de ser nós a procurá-lo. Os pais das minhas amigas ligam-lhes, porque acabam por se sentir mais sozinhos. O meu pai é precisamente o contrário, ponte tem sempre programas para fazer. Por isso, se queremos estar com ele, temos de o procurar. Revisos. Revisos.